Eu disse que prefiro que outros antigos, pegava sem outra mulher e sem doença nenhuma, matou Deus pra caramba. Caralho. Tá, agora, o que eu faço? Essa é a do crof. Beleza. Deixa eu botar aqui, de novo. Parece que o jogo aqui tem coisa em tudo que é lugar, velho. Não dá pra deixar a câmera num lugar só. Trava? Então. Falta até um pouco agora. Sente. Vem o Lemiliano. Da ilha de Lemnos. Perto do lugar onde eu nasci. Isso é dos bons, né? Não, creitão. Lemnos. Tanto álcool pra criança, velho. Isso foi fofo. Tanto álcool. Pai. Por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que... Você odeia tantos deuses. Mas, Tir mostra que eles podem ser bons. E, você é bom? Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah, mas quem é que pode julgar isso? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Pronto. Pô, ele só matou quem merecia, sim. Pois, sim. Acho que eu vou gostar de ser um deus. Tá, gente. Eu vou pipir. Eu tô com muita vontade de fazer um... Ips. Um... Ips. Eu já volto. Isso, eu já volto. Ai, caralho. Nossa, eu bati o controle. Bati o controle no caralho. Meu Deus. A gente vai aonde quiser, faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso, com a luna de viagem e outro ai, podemos voltar ao portal no topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele cinzel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos. Pai de travar. Nossa senhora, mano. E raiva. Nossa, que raiva. Tá travando. Vou contar pro Simbri que eu sou um deus. Que eu só vejo a cara dele. Não. Posso ter guardado seu segredo por muito tempo. Mas agora você vai guardar nosso segredo. Hum. Hum. Foda-se. Por que esconder o que somos? Os segredos são coisa de Odin. Não é melhor ser aberto? Como Tir? Tir também tinha segredos. Por bons motivos. Proteger as pessoas. É mais sábio ser discreto. Isso não significa mentir pros amigos. Ou pra família. Sei que o Singri entenderia e faria o mesmo. Todos. Eu tenho uma maldição. Então, rapaz. Tá animado pra ver a terra dos gigantes? Tô. Mas é triste saber que a jornada vai acabar. Meu Deus. Meu Deus. Não é nada. Questão de família. Eu entendo muito bem isso. sobre questões de família. Mano, só porque ele é anão? Não, não é o jeito que esse moleque tá amando. Puta que pariu. Tadinho do Singri, velho. Tá, não... Não vai ver? Ei, ei. Não ligue pra ele. Tem um bicho aqui. E ele vai machucar aqui. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Mano, ele tá triste agora com... Inemigos no ar recebem mais dano. Durante a última flecha causar mais dano. Eu acho que esse aqui, criatura do amando, é bom. Ih, tá frio, menino. Nossa, tomou no teu cu. Ah, eu vou pegar esse aqui, vai. Ah, eu não posso fazer nada com as lombinas, mano. Em relação ao ar lombinas, eu não posso fazer nada. Ah, bota um rônico aí. Eu perdi rônico pra caralho. Porra. Porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grosseiro não, né? Honesto. Por que não me deixa levar ela a partir de agora? Não. Por que? A gente tá chegando. Você sabe que eu consigo. Será? Do jeito que você falou dela, tenho minhas dúvidas. O quê? Que ela não era deusa? Ela era melhor que uma deusa. E você não vai desonrá-la. Tá bom. Carregue ela sozinha. Quem era isso? Meu Deus! Caralho, quanto bicho! Meu Deus, velho. O que aconteceu? Bicho pra caralho. Minha, você já sabia que são os deuses? Por que inventou aquela história do Odin seguindo a gente até ir outro raio ou sei lá o que? Não faz mais sentido... Não dá pra descartar isso, mas o Odin age de forma sutil e seus objetivos são... Nossa, moleque. A gente pode dar sua opinião. Sua opinião. Já chega desses caras. É... Eu, minhas dúvidas, eu já chamo ele de merda ou de bosta? O Atreus? Eu chamo ele de criança, fudida. Odeio criança. Fudida. Oi, rato! Você e a mamãe sempre disseram que deuses são anegnos, mas não somos. Tir não era, nem a Freya. Os deuses Aezir é que são maus. E quer saber? O Odin dá certo. Somos uma ameaça. Nós sabemos o que eles são e podemos acabar com eles. Bom, não com todos eles ainda. O Magni lutou com tudo e morreu. Eles não são melhores. E eles vão se arrepender de terem comprado essa briga. Fui demais, hein, menininho? Bem? Bem. Você tá bem? Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Meu próprio pai nos chamou de covarde. Parece que não fez só isso. Sai! Ou a gente termina o trabalho dele. Eu vou matar você. Não. Está derrotado. Não vale a pena. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. É o que falei pra sua mãe. Antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Você matou contra a minha vontade. Se descontrolou. Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos. Estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas pra se defender. Nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Votar um Deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. Mano, tá vendo? Nossa, que raiva de criança, velho. Atira lá, vai! Caralho, velho. Que raiva de criança? Tchau, tchau. Não, não quer. Sou eu que vou cuidar dele. Você quer matá-lo. É isso que a gente faz com os inimigos, não é? Porque eles matariam a gente também. Só vou fazer o que for necessário. E eu vou ajudar. Não. Fala a boca, moleque. Em frente! Porra! Atira, cara! O que ele tá atirando, velho? O que você tá fazendo? Gente, ele não tá me obedecendo, mano. Ou bugou. Ou bugou o quadrado. Mas deve ser desobediência mesmo, mano. Pelo contexto do bagulho. Eu boto pra ele atirar, mas ele não atira, mano. Agora foi. Ah lá, ele não atira, velho. Ele quer fazer... Mano... Mano, esse é moleque que tá fazendo, cara. Mano, eu tô ficando irritada de verdade, velho. Mano, eu vou tomar no meu corpo, porque esse mulher aqui não tá obedecendo ele, mano. Cadê ele? Ah, tá. Tá aqui. Sobreviver é diferente de matar. Ah, um monte, pô. Tá me ouvindo? Eu ouvi. E não vou discutir esses assuntos. Não me pressione, garoto. Tá. Mimir, adivinha só. Eu já sei tudo o que preciso saber. Não tenho mais o que aprender. Ah, meus parabéns. Parabéns. Caralho, vai subir pra sempre? Eu tô subindo pros céus. Aleluias. Caramba! Uou! Oh, Deus. Opa. O que é isso, menino bugado? é mesmo? então e como foi? foi bem legal Vá se foder, menino Olha aqui, garoto Fala direito Cheguei a perguntar, diabo E aí, traca? Calma, eu tenho que pegar algum cacete aqui Vamos setar a traca, tudo bem? Entra aí, menino Beleza, tô tranquila Tranquila, tô tranquila Ah, bacana, eu achava Enfim O que diz aí? Diz, não o acorde Tanto faz, a gente já matou todo o resto nessa montanha Quem tá afim de encarar? É da puta Você ainda não chegou Não tem nada Tanto faz trás Quando você tem problemas É a pipa Ficam mexendo pra gente É nisso que dá É Claro que sim Claro Esse moleque é um merda, né, mano Mano, eu tô com muita raiva Deu desculpa Não, desculpa o caralho Tá todo marrentinho aí Todo marrentinho aí tá achando que é Que é Se fuder Dropa Vixe Boa, boa Corre Kratos Vá se fuder Sabe o que eu faria agora se eu fosse o Kratos? Deixaria ele Tretar sozinho Contra aquele Contra aquele mestre que tem uma pedra grande nas costas O que é isso? Curia de Tartaro Ué Por que que eu fiz isso? Pera, eu tenho que... Não, menino Mas aí você vai lá É que... É que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tô louca Nossa Foda-se Devo ter fazendo isso aqui à toa Aquele que você pegou o coração Ah, tá Repete Ele vai O Elson O Elson O grande Elson O Elson O Elf Vamos lá.